Neste vídeo você vai acompanhar algumas séries e filmes que estreiam nos streamings nesta semana de 03 a 9 de dezembro. Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades no The Big Trend. Filme Anônimo estreia 4 de dezembro na Netflix. Em Anônimo, Hat Mansell, Bob Eldenkerk, é um pacato pai e marido que sempre arca com as injustiças da vida, sem revidar. Quando ladrões invadem sua casa, ele se recusa a defender a si mesmo e sua família na esperança de evitar qualquer violência. As consequências do incidente acabam despertando uma raiva latente em Hat, desencadeando instintos adormecidos e impulsionando-o em um caminho brutal que irá trazer à tona segredos sombrios e habilidades letais. Filme The Arkies estreia 7 de dezembro na Netflix. Na Índia dos anos 1960, Ark e os amigos lidam com romances, amizades e o futuro de Riverdale, quando construtoras ameaçam um parque querido por todos. Filme O Mundo Depois de Nós estreia 8 de dezembro na Netflix. Quando o mundo vira um caos, em quem você pode confiar? O Mundo Depois de Nós, estrelado por Julia Roberts, Maher Shalali, Ethan Hawke, Maela e Kevin Bacon, estreia na Netflix em 8 de dezembro. Filme Mary Little Batman estreia 8 de dezembro no Prime Video. Depois que seu pai parte em uma missão de Natal, Damian Wayne, Jonas Pibriab, fica sozinho na mansão Wayne e precisa enfrentar os inimigos de sua cidade. Série O Vilão Primeira Temporada estreia 8 de dezembro no Prime Video. Depois de não conseguir prender Suro e da humilhação pública, a vida de Nino Scotellaro chega ao fim. A máfia tira sua dignidade, amor e liberdade, mas o destino lhe dá uma segunda chance. Nino volta a Sicília disfarçado de Balduque ou Remora, um primo sul-americano, para vingar o que lhe foi roubado. Se você gostou desse conteúdo curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Obrigado.